O que é? O que é? O que é? Esse cabelo azul de todos os lugares. Eu encontrei você! Faker! Faker? Eu acho que você é o cabelo falso aqui. Você se compara com você comigo? Ah! Você não é mesmo bem o suficiente para ser meu cabelo. Eu vou fazer você comer essas palavras! Não há tempo para jogar jogos. Você nem vai ter a chance.